Mas quando a gente para para observar o nosso entorno, o que o sistema em si tem feito para nos tirar dessa marginalidade, para nos tirar dessa rotulação que nos rotularam aqui, que nos rotularam como marginais, como uma comunidade de marginais. Criaram uma batalha, criaram uma batalha empurrando a comunidade carente para o crime, se lhe dá a oportunidade de se profissionalizar, de tomar um curso, as coisas que chegam para os filhos dos bacanas, não vem comunidade como essa, até quando? Até quando a periferia vai viver dessa maneira, jogar das traças, quando só é simplesmente procurado em épocas de campanhas eleitorais? Até quando vocês tomam, eles te veem como um título de eleitor, aqui é um título de eleitor ambulante, um título de eleitor ambulante, até quando? Até quando, Batata? Eu me pergunto isso, até quando? Nossas crianças têm sido vitimadas constantemente, o Estado quando ele entra no nosso bairro, na nossa comunidade, não vou falar só na nossa comunidade, no nosso bairro em si, que era quem usufruía disso aqui. Infelizmente o Estado só entra para exterminar, nós hoje somos vítimas de um extermínio coletivo que tem acontecido constante aqui na nossa comunidade, e até bom que a gente dê ênfase também a essa questão, porque nos empurraram para a marginalidade e colocaram o Estado aqui dentro do nosso bairro para nos exterminar, como que nós somos os culpados disso, nós somos vítimas. Infelizmente costumo dizer que nós somos vítimas quando atiramos, somos vítimas quando tomamos tiros, somos vítimas constantes, porque fomos empurrados para isso, por culpa disso, você pode ver. Falta de oportunidade de tudo, até de lazer. Quando nos privam do nosso direito, infelizmente, infelizmente, quando somos privados do nosso direito, nos tornamos, nos tornamos marginais, marginais da margem da sociedade. Para você ver, você só enxerga isso aqui na LFTV, no programa, as brocas do Batatinha que está em tudo quanto é lugar, pai, aqui é Pé Preto, famoso Pé Preto, Vila Nova de Portão, onde muita gente quando fala, vamos em Vila Nova de Portão, vamos em Pé Preto, derrumpir igual a gata, quem vai lá é coelho. Não, a gente está aqui, porque esse povo aqui merece ser ouvido e precisa pedir socorro. Essa população, esses adolescentes e jovens têm que ser resgatados, viu Jovão? Com certeza, na realidade eu fico estarrecido em ver esse rio da forma que está hoje, né, que nem você falou, que pena que a câmara não dá para sentir o cheiro, o odor desse rio, para que todos possam ver, sentir o que grandes condomínios aqui do bairro têm feito nesse rio Jovão. Tem um condomínio mesmo que é o Encontro das Águas, se eu não me engano, é o maior da América Latina, contribui muito para que esse rio aqui esteja poluído. E outra coisa, eu afirmo que Vila Nova, a comunidade de Vila Nova, não tem nenhuma parcela de culpa nesse rio que está sendo, a cada dia, dilacerado por esse condomínio que joga seu esgoto sem o seu devido tratamento. Pois é, as Brancas do Batatinho, eu quero agradecer a vocês da comunidade, a gente está junto, pedir a quem é de fato de direito que tenha consciência. Ninguém pede para nascer no útero, no útero o que quer. Ninguém vive em nenhuma comunidade que tenha qualquer tipo de conflito, porque quer e se porque necessita de um teto para se agasalhar do tempo. Cabe a Vossas Excelências, se quer que as coisas mudem, dê uma casa a cada um morador para que possam sair daqui. Mas antes disso, que cuide de fato de direito, da maneira que deve, porque todos aqui pagam seus impostos, todos aqui pagam IPTU, todos aqui ao comprar uma casca de fósforo, a comprar uma pequena espálsula de madeira para que possa servir para tirar certos resíduos alimentares que ficaram entreados nas nossas escravidades dentáricas, que é um simples palito, paga o seu imposto. Obrigado. Continue nossa programação, que é aqui na LFTV. A gente se vê. Continue aí. Só nas Brancas do Batatinho. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto